Ai, que medo! Agora aí, pregou pra grande, hein? Ó! Os ataques dela... Ai, ó! Ela disse esse desgraçado. Tá de sangue! Eu estou tirando umas fotos aqui do enxuo. Tem que tomar cuidado, porque essa é a miséria do Guilherminho aqui. Ó! Olha, tu está fazendo o que aí? Fale baixo, que eu estou fazendo umas fotos do enxuo aqui. Fale baixo, que não vá para não atrapalhar. E aí, deixa eu danar uma pedra? Não, que porra de danar pedra? Não dá de pedra não, se danar aqui, vai me charruar. Você me charruar aqui, eu... Não, não faz isso não. Deixa eu danar só um. Não, deixa quieto. Vai para lá, vai para aqui, distanciei do enxuo. A menina infeliz da peça, desgraça, joga pedra no enxuo, essa miséria. A menina infeliz da peça. Só remata essa desgraça da peça. Como é que pode, homem? Vem satanás para cá jogar pedra no enxuo, miséria. Ele mesmo fez roubar essa desgraça. Largando pedra no enxuo, essa miséria. Menino desgraçado do cão. Atirar pedra no enxuo sem ter para quê? Vem para cá para te matar enfocado, satanás da peça. Olha a cor. Desgraçado, mas era para tu jogar a pedra no enxuo desse jeito? Infeliz da peça. Olha a ajuda, vai atirar. Agora vai atirar. Essa miséria. Espera aí. Pega essa miséria que eu mato aí. Vem satanás da peça, para cá. Desgraçado. Tu vai comer mel no inferno, peste junto. Eu vou tirar. Tu vai comer mel no inferno para tu deixar de ser safado. Miserado da peça. Tu vim... O cabra está tirando as fotos do enxuo. Essa miséria vim pegar e largar. Desgraçado. Vem para cá para tu ver. Se tu não morre no pau. Miserando. Ô Juninho. Peraí Juninho. Tu está com a câmera aí. Vamos filmar aqui. Vamos mostrar aqui. A situação que meu rosto ficou. Das ferroadas que o infeliz do Guilhão balançou. Lagoa pedra ali nas abelhas. Olha aí. Mostra aqui ó. Está mostrando bem aí ó. Olha o inchaço que está. Isso aqui gente. Foi aquele menino desgraçado. Eu estava fazendo uma matéria séria com o enxuo verdadeiro. E aquele satanás pegou e atirou uma pedra de peteca. Sem eu esperar eu estava muito próximo do enxuo. E eu tentei sair rápido mas não teve jeito. A abelha é muito rápida. A abelha ela tem sensor que informa aonde o agressor está e não deu outro. Elas partiram para cima. E olha a bagaceira aí que causaram. É. Aqui nos meus lábios. E dói para caramba. A toxina da abelha. Outra coisa que talvez as pessoas não tenham conhecimento. Mas. As abelhas. As toxinas delas são mais potentes do que as toxinas das serpentes. Então é por isso que acontece. Esse edema. Esse inchaço no local. Aqui na boca eu levei em torno de 3 a 4 ferroadas nesse local ó. Pegou uma mais ou menos aqui. Pegou uma quase dentro do nariz aqui. Que dói para caramba. Outra aqui. Pegou uma aqui na testa. Aqui no ombro. E nas mãos. Eu levei. Ao todo levei de 11 a 15 ferroadas. Tentei pegar ele na carreira aí. Deu uma carreira atrás dele. Mas não consegui pegar aquele satanás. Mas vai acreditar que para o machado nós pegue ele aí. E é mais uma bela piso para ele deixar de ser sarroado. Ok? Está valendo. Mais um belo vídeo aí feito de Arundubau aí. O rei das serpentes. Mostrando aí para a galera. Que é natureza aqui em nossa região. Ok? Ok galera. Vamos aprender aqui com o rei das serpentes. Se inscrevendo no canal. E agora preenchendo esse quadradinho aqui ó. Vocês vão ficar informados de todas as postagens do rei das serpentes. Sejam todos bem vindos. Ok? E aí. E aí.